E como nesse programa tem pra todos os gostos, o Alemar veio sim com o Ford pra você. Então se você tá pensando em comprar o que agora? Comprar um carro zero quilômetro, o Ford eles tem tudo aqui pra você, a pronta entrega, né Regina? Com certeza. E na cor que ele tá procurando? Todas as cores. Então beleza gente, todas as cores, a pronta entrega pra você. Olha, pode começar a namorar aí, viu? Antes eu só quero dizer o seguinte, a gente vai passar preço à vista, mas eles fazem financiado, financiado em... 36 meses sem entrada. Sem entrada, isso que é bacana, hein? 36 vezes sem entrada. Agora, antes de eu te dar o preço de um carro, deixa eu só te mostrar o K. Sabe por quê? O K, Regina, tava até me dizendo aqui o seguinte, tem muita gente que já gosta do K, mas que nunca entrou no K. E o K é simplesmente uma graça por dentro, tá? O banco dele é super anatômico. O carro, olha gente, o painel, eu quero que você tá chegando aí agora, eu quero te mostrar o seguinte, o painel do K é um dos painéis mais bonitos que eu já vi, assim. Sabe? Super anatômico o banco, um painel bacana. Um carro realmente nota 10, viu? Confortável. Confortável, econômico, tem um porta-malas legal também, viu? Venha conhecer o K por dentro, você vai gostar com certeza, é uma gracinha esse carro. Agora, eu quero te passar o preço do Fiesta. Falei tanto do K, vou passar o preço do Fiesta, né? Agora o Fiesta, quatro portas, na cor sólida, vai sair a quanto? A 11,990. 11,990. 11,990 de frete. Tá na cor sólida, quatro portas, bacana, né? Se você tem um usado aí, pode trazer sim, viu? Que eles aceitam como parte de pagamento também, pra linha de novos e também pra linha de usados. Correto. Certo? Não perca, corre aqui pra Lemar buscar o seu Ford zero quilômetro já. De segunda a sexta, das 8h às 19h, no sábado e no domingo também você pode vir fazer um passeio, que eles estão aqui até as 18h, tá? São dois endereços, Avenida Jabaquara, 2177, telefone de lá, Regina? 5585-0033. E Rua Vergueiro, 2.900, telefone de lá? 574-1112. Lemar, não perca, corre.